Música Vamos lá, falar sobre anotações. Primeiro, desculpa dos slides de tênis estarem em inglês, eu fiz uma apresentação para o pessoal da empresa, a empresa é gringa, então fiz tudo em inglês. Mas não se preocupa que não vai ter coisa nos slides também que vai ser nosso, eu preciso muito ler esse negócio de slides, eu vou passar o suficiente, é mais um guia para a gente ir acompanhando. Beleza? Então, primeira coisa, quem sou eu? Eu sou o Potix. Antigamente eu colocava nossa, eu já fiz isso, já fiz isso, mas estava ficando muito grande, tipo, eu fiz jogo em JavaScript, não tem nada a ver com a palestra. Então, se vocês quiserem ver, entre no meu site lá, que você vai ver um monte de bizarrice que eu tenho escrito nos últimos 10 anos aí. Eu tenho minha própria empresa hoje, trabalhei aqui de São Paulo, trabalhei na LocalWeb por 7 anos, hoje eu tenho minha própria empresa, eu presto serviço para duas empresas de fora do Brasil. Uma delas é um esquema mais freelance, mas eu trabalho para ele faz 5 anos, então já quase virou um projeto pessoal já. E a outra empresa que eu trabalho é a Duist. Quem conhece a Duist? Boa, bastante gente conhece a Duist. E o To Doist, quem conhece? Tá bom, mesmo pessoal, achei que tinha alguém que conhecia só mais o produto do que a empresa, mas a empresa é responsável por esses dois produtos aqui, o To Doist e o Twist. Eu uso o To Doist desde 2007, que foi quando ele foi fundado, eu era o usuário número 20 mil, sabe, hoje a gente tem milhões aí. Então, é um software de lista de tarefas, para quem não usa ainda, usem, que é muito bom, eu recomendava muito antes de trabalhar lá. Eu entrei na empresa em 2017, então, foi depois de 10 anos usando o produto, eu falei, pô, eu quero trabalhar em uma empresa que eu uso o produto e gosto, por isso que eu fui trabalhar lá. E é um produto fantástico, na minha opinião, o melhor produto de lista de tarefas que tem. E o outro é o Twist, que a minha descrição, não é a descrição que a empresa apoia, mas eu falo que é um Slack, só que melhor. A ideia do Twist é, você é tipo de um, imagina um merge de um fórum com um sistema de mensageria, então, você pode conversar com as pessoas, só que todas as conversas são via, todas assim, você tem uma parte de mensagem direta, e a parte principal é via threads, então, você não escreve genérico num canal, você tem um canal, e cada canal tem várias threads, então, você pode falar de um assunto específico, sem que a pessoa no outro dia abra e fica perdida no meio de gif de gato, que aconteceu no dia anterior. Então, você vai vendo as threads bonitinhas, fica muito mais fácil de organização, recomendo bastante, principalmente, se você trabalha com múltiplos time zones, essas coisas com, esqueci o nome, time zone, fuso horário, fuso horário diferente. Inclusive, tem essa, o negócio de ficar trabalhando em inglês, fica falando umas besteiras, o pessoal acha que você é snob. Eu ajudei a fundar o Guru SP, em 2008, eu acho 2008, em 2008, a gente fez os primeiros encontros do Guru SP, então, eu venho ajudando na organização desde então. O Hugo é sempre o principal cara, mas eu estou sempre lá também. Já ajudei a ver palestras de Ruby Conf, alguns anos atrás. Eu também participo, eu ajudo a organizar o Rust SP. Vocês conhecem o Rust SP? Quem conhece o Rust SP? Pouquíssimas pessoas. É o grupo de usuários de Rust de São Paulo. Mesma pegada do Guru SP, só que para Rust. A gente mantém, eu e o pessoal novo da organização, mantém mais ou menos desde 2019, se eu não me engano, 2018, 2019. Antes disso, teve outro pessoal que manteve. Então, se vocês quiserem um meetup nessa pegada, só que de Rust, fiquem de olho no Rust SP. E eu fui organizador da Rust Latam também, que foi a maior conferência de Rust da América Latina, foi em Montevideo, no Uruguai, então, eu participo bastante de evento. E falando de Rust, eu lancei um livro com o Castellani, começo desse ano, sobre Rust na Casa do Código. Se vocês curtirem Rust, que Rust é mó amor aí, comprem o livro lá, é bem legal. Mesmo esquema da Casa do Código. E tem o meu livro, que já está lançado desde 2016, que conta como a internet funciona do começo ao fim. Então, é isso. Acho que isso dá uma boa apresentada de tudo aí. Então, vamos falar sobre o esquema de notas. Primeiro, um pouco de contexto da palestra, para vocês falarem, pô, às vezes nem era o que eu estava esperando. Qual que foi a ideia? Eu quero contar para vocês como eu fui de alguém que achava que notas eram besteira, para alguém que toma notas de qualquer coisa agora. Tipo, sei lá, estou me sentindo meio triste hoje ter uma nota disso. Não é zoeira, é verdade. Então, eu fui de quem não curtia notas, para tomar nota de tudo. Então, desde o que eu estou aprendendo, sobre reuniões de trabalho, começa uma reunião e fala, pessoal, se eu estiver tomando nota, que eu não estou pesquisando na internet não, estou escrevendo nota de verdade para eu lembrar e tal. Então, eu quero contar para vocês como foi essa minha transição de achar que era bobeira, para fazer nota para tudo. Então, eu vou contar meio que uma historinha, mostrar para vocês o que vocês podem usar, e deixar um tempo mais aberto para perguntas, porque era uma coisa que eu queria, quando eu achava que notas eram bobeiras, é perguntar para as pessoas, por que você usa isso? Por que não é bobeira? Então, eu vou deixar um tempo para a gente meio que conversar mesmo, só vou contar mais a historinha aqui. Eu comecei com notas, e isso é importante a historinha, porque vocês vão entender por que era bobeira no passado. Comecei com notas em 2008, mais ou menos, quando eu comecei minha carreira de tecnologia, foi mais ali em 2007, 2008, falei, pô, se tomar nota, todo mundo fala que estudar, tem que escrever e tal, que é muito melhor. Eu comecei usando esse software chamado NoteCase, no Windows na época, eu trabalhava com ASP. Fantástico, eu usei esse software aqui, ainda existe hoje, mas é outra coisa, e ele é um esquema hierárquico, que eles chamam. Então, vocês podem ver aqui que você criava, por exemplo, um link aqui de desenvolvimento, e dentro de desenvolvimento, você colocava Ruby, Python, não sei o quê. Então, é um esquema hierárquico de notas. E isso gera um monte de problema. Então, aqui é, não use coisa hierárquica, porque é bem difícil de você linkar coisas. Qual que é o problema? Imagina que você crie pessoal e trabalho. Beleza, aí você está falando sobre o seu desenvolvimento de carreira. É pessoal ou trabalho? Aí você fica, não sei, vou criar uma nota aqui, você vai criar uma outra categoria, as coisas não se linkam, é um pesadelo. Então, não use nada hierárquico. Eu comecei assim, acho que foi uma das coisas que me desanimou. E eu estava só escrevendo coisas, eu não estava conseguindo valor de volta disso. Então, eu não estava, por exemplo, falando, nossa, que legal, aquela nota que eu fiz de Ruby agora está me ajudando para caramba. Não, era simplesmente uma nota de Ruby que ficou perdida. Eu tenho certeza disso, porque eu importei todas essas notas agora, que eu voltei a ter notas, então eu vejo qual é a diferença hoje. Então, isso foi em 2008. Mais ou menos em 2010, eu falei, pô, ainda quero tentar esse valor de notas, vou começar a usar outras coisas. Comecei a usar Google Docs, então toda vez que eu tinha uma ideia, criava um documento no Google Docs lá, nossa, mó legal essa ideia, escrevia um negócio de documento, desaparecia, nunca mais via. Eu também sei disso, porque eu tive que importar tudo depois. Outra coisa que eu fiz, mais ou menos em 2012, eu comecei um livro, entre aspas, que era, eu fiz meu TCC com LaTeX, e eu falei, pô, LaTeX, mó legal, já deixa o formato e tal. Aí eu comecei a escrever com LaTeX, para mim mesmo, eu tinha alguma coisa que eu achava legal ou ruim, eu escrevia esse documento em LaTeX, e ficou guardando, tinha várias, tinha mais de milhares de linhas lá, de coisas que eu escrevi. Depois disso, Google Keep, também vários post-itizinhos, eu começava a escrever. Falei, puta, vou escrever uma coisinha aqui, fui juntando várias notas, e eu comecei a ler nessa época, de 2014, a ler mais, assim. Foi a época que eu descobri audiobooks, então eu falei, pô, eu preciso tomar notas de audiobooks, isso é uma dica legal também. Ouvir livros, o pessoal fala, pô, eu não guardo nada, é porque você não anota. Quando você começa a anotar, as coisas mudam completamente, pelo menos essa foi a minha experiência aqui. Então, eu comecei a ler bastante. Cada uma dessas notas, aqui é um livro, aqui no slide não está tão bom, mas o que eu fazia? Eu começava um livro, por exemplo, Joy of Less, que é esse daqui, começava a ler, e cada uma das coisinhas era uma anotação, era uma anotação por linha. Então, eu juntei um monte de coisa no Google Keep, dá para você ver aqui a diferença de quando eu descobri audiobooks, é claro, não dá, acho que não tem alguma coisinha, mas esse aqui foi quando eu descobri audiobooks, então eu li 49 livros no ano, foi uma diferença bem astral, para mim, você vê que eu li 4 no ano anterior, então tomar notas fez toda a diferença para mim, e eu tinha várias pequenas necessidades, com esse monte de apps, eu preciso tomar nota aqui, tomar nota ali, só que nada se conectava. Aí, beleza. Como que eu cheguei nesse ponto, então, de gostar? Eu estava conversando com, esse aqui é o Cafo, quem não conhece, ele também já participou na comunidade Ruby e tal, esse é o site dele, e eu entrei no site dele e vi esse pedaço aqui. Todas as páginas são geradas pelo Ruan Research. Como assim as páginas são geradas pelo Ruan Research? E eu fui tentar entender que diabos que era o Ruan Research. E aí eu descobri que o Ruan Research é um produto de notas, é um esquema de notas, onde você consegue linkar notas com facilidade. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona na real. Aí eu conversei com o Cafo, ele falou, cara, isso aqui, não tem? Era para ter um... Não tem. Esse daqui é uma coisa que eu curto para caramba, e me contou todas as maravilhas do Ruan Research que ele achava na época. Aí eu falei, não sei, não curto muito notas e tal. Aí eu resolvi conversar com um amigo meu, o Diego Eze, que ele tomava nota já há muitos anos, só que do jeito dele, não tem nada a ver com o Ruan Research. E eu fui perguntar para ele todas as vantagens de usar notas. Então a gente teve uma conversa de uma hora, ela falou, mas por que isso? Mas por que aquilo? Acho que não vale a pena, não sei o quê. E no fim da conversa eu fiquei meio, quer saber? Acho que eu vou testar esse negócio aí. É muito engraçado, parece que está diferente os emojis, não era esses aqui. Então eu falei, pô, vou testar, e o primeiro que eu vou testar, já que eu vi um amigo usando, vai ser o Ruan Research. E aí eu comecei a usar o Ruan Research, e falei, caramba, isso aqui muda tudo. Tipo, tudo meio histórico com notas, não por causa do Ruan Research, mas o processo que ele prevê e como fácil é linkar uma nota na outra. Aí eu falei, cara, vou começar com o Ruan Research. E aí comecei, não está mostrando alguns. Deixa eu ver aqui, só tentar dar um refresh para ver se resolve. Está faltando coisa na apresentação. Não resolveu. Última tentativa. Era isso, tem emojizinhos. Aí, agora sim. Beleza. Então, aí eu falei, pô, cara, o Ruan Research muda tudo. Então eu vou começar a usar o Ruan Research. E foi meio esse momento que a cabeça explodiu e eu comecei a criar um processo de criar notas e criar notas sobre tudo isso aqui. E essa daqui foi a imagem mais clichê que eu achei para poder fazer esse tipo de apresentação. Eu falei, beleza, vamos tentar então. Vamos tentar o Ruan Research. Aí criei, eu comecei a entender que esse monte, esse monte de necessidade, elas começou a se materializar quando eu encontrei a ferramenta certa. Elas já existiam lá. Com o Google Keep, com o Google Docs, com todo esse pedaço. Eu tinha essa necessidade de criar notas, mas nada conectava a todos esses pontos. Então eu falei, beleza, eu tenho um monte de problema para resolver então. Eu entendi quais eram as minhas necessidades e comecei a tentar resolver eles com uma ferramenta só. Então eu tinha tomar notas de livros que eu estou lendo, essa era uma das coisas, centralizar meu conteúdo, fazer journaling, que é basicamente ter um diário, é uma coisa que eu tinha mó vontade de fazer, mas aquele pessoal fala, de noite você escreve sobre o seu dia, não dá, de noite eu cato o caderno e durmo, então não vai funcionar. Tinha que ser um negócio na hora, eu quero tomar notas agora. Então eu queria resolver esse problema, eu queria ter o meu conteúdo de volta, vou falar mais sobre isso depois, e estruturar a forma que eu consumo o conteúdo. Então eu quis juntar tudo isso na forma de tomar notas. e em resumo, é construir o que eles chamam de second brain, ou personal management, é uma coisa parecida, esqueci agora, eles chamam de PKM. Personal knowledge management. Então essas são as palavras que você vai procurar no Google se você quiser entender. Então era basicamente isso que eu queria construir. Então eu fui lá, resolver um por um. Como que eu comecei? Room research. Por que eu escolhi as ferramentas? Porque tem várias ferramentas, esse é o ponto. e eu vou falar sobre elas depois. Por que eu resolvi escolher o Room Research, não nenhuma das outras ferramentas que estão disponíveis aí? Esses foram os motivos. O primeiro motivo, é só uma página web, eu não preciso ficar coletando mil arquivos, guardando arquivos, faz backup de arquivos, vou perder os meus arquivos, não sei o que, não. Entrou o Room Research.com, está lá. Resolvido, o processo está pronto. É a segunda parte, vem com o processo, Zoom is ready. Ele vem com o processo já pronto, então não precisava criar um processo de journaling. Você entra no Room Research, a primeira página é hoje. E você escreve. É isso, simples assim. Então já vinha com o processo, o esquema de journaling aqui. Eu não preciso lidar com arquivos e backups, que foi o que eu falei, e já tem uma comunidade bem grande em volta disso. Pessoas criando ferramentas em cima, plugin, e etc. Então, eles chamam até de Room Coach, que é um bagulho meio tosco. Mas enfim, tem uma comunidade legal. e eu resolvi começar do jeito difícil, porque eu sempre faço essas coisas, às vezes acabo me ferrando. Qual foi o jeito difícil? Juntar tudo, ao invés de começar a tomar nota, eu falei, não, vou tomar nota como uma pessoa normal. Eu falei, não, eu tenho milhares de coisas, eu preciso importar primeiro antes de começar a tomar nota. Aí, a primeira coisa que eu fiz, fui lá para os meus livros, falei assim, vou importar todos os meus livros dentro do Room Research. Então, tudo isso aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criei um template e comecei a mover coisa manualmente, copiar e colar, adicionar links e tal. Então, por exemplo, esse aqui é o livro Deep Work do Carl Newport, então eu coloco lá nome do livro, autor, esses aqui são links, por exemplo, se eu clico aqui, eu consigo ver todos os links do Carl Newport, todos os livros do Carl Newport que eu li e tenho algum review. Então, isso é bem legal, coloquei o livro, o link para o meu review, que inclusive está lá disponível, que vocês devem ver no blog, a data que eu terminei de ler e aí um monte de outras coisas aqui. Você não precisa fazer dessa forma, essa forma é a forma que eu achei que foi importante para mim, de fazer. E comecei a unificar. No Google Keep, tinha muito lixo, tinha mais de mil coisas, então eu tive que ir lá manualmente, não quero isso, não quero isso, esse eu quero, não quero isso, não quero isso. Tudo isso tomou muito tempo para fazer, mas eu comecei a ver as conexões que eu queria, por que eu resolvi importar? Eu sabia que eu tinha muita coisa feita, esse monte de serviços que eu mencionei, só que eles não tinham conexão. Como que eu sabia que um livro fala de outro? Isso acontecia muito quando eu estava lendo. Estava lendo um livro e falava, caramba, alguém já mencionou esse estudo em algum outro livro? Qual outro livro? Nunca vou lembrar, porque eu li 40 livros ano passado naquela época. Então, quando eu comecei a importar isso em uma ferramenta tipo Rome, ele me mostrou, nesse caso aqui, o Power of Habit, ele mostrou assim, quando eu importei tudo e fiz os links, ele falou, no Sleep Ladies Good Night menciona esse mesmo estudo, no Moonwalking with Einstein menciona esse mesmo estudo. Esse aqui é um exemplo com livros, mas foi a hora que eu falei, caraca, é esse livro, então é isso. Então, eu conseguia olhar o que eu li e criar novas notas falando, pô, eu tenho uma ideia própria minha que junta essas três ideias desse livro e chega em algum canto. Então, isso foi uma coisa que, nossa, chegou na, eu falei, puta, era isso que eu estava precisando. Então, ver essas conexões, para mim, validou todo o experimento de importar um monte de notas para o mesmo sistema. Então, beleza, peguei os livros, linquei as ideias, vou passar para o próximo caso, que é ter todo o meu conteúdo de novo. Isso é uma coisa que eu não sei se vocês pensam, mas a gente cria conteúdo para as pessoas de graça, né? Assim, eu não estou dizendo para as pessoas, para vocês aqui, tipo, eu estou palestrando. Por exemplo, eu estava criando conteúdo de graça para essas duas redes aqui. O Goodreads tem um monte de conteúdo meu lá. Por quê? De graça? Eu estou trabalhando de graça com o Goodreads? A gente fala, não, eu estou criando para as pessoas, mas o meu conteúdo é deles, não está em nenhum outro lugar, não é meu. Então, o que eu queria fazer? Eu queria ter o meu conteúdo nas minhas coisas, por exemplo, no meu sistema de notas, e do meu sistema de notas eu poderia mandar para onde eu quisesse. Então, o meu conteúdo agora é meu e eu distribuo ele para outros lugares. Então, para fazer isso, dessas duas aqui, eu resolvi importar tudo isso no meu Run Research. Por exemplo, esses aqui são os meus tweets de 22 de junho de 2017. Eu estava às 9 da manhã, falei alguma coisa, retuitei alguma coisa, sei lá. Esses são tweets, os retweets eu meio que tirei, mas eu importei tudo. Então, isso é uma parte engraçada, por exemplo, eu poderia ver, eu posso ir lá ver em 2009 que as besteiras que eu estava falando no meu personal management system. Então, é legal, eu importei tudo e excluí todos os tweets antigos, então agora o conteúdo é meu, não do Twitter mais. Só as coisas novas, é claro. Mas já está lá no meu, está tudo no Run primeiro. Beleza, então, eu tenho todo o meu conteúdo aqui, então eu comecei a centralizar o meu conteúdo com isso. Então, eu fui em todos esses caras, então, fui naquele livro lá até que comecei a importar, eu fiz alguns softwarezinhos em Rust para poder parciar e jogar lá. Estou mencionando Rust porque é o hype, né? Mas eu gosto de brincar então eu sempre uso essa linguagem, mas aí eu fui lá, fiz um monte de parsing para poder trazer tudo isso para dentro do meu sistema de notas, então trouxe LaTeX, trouxe Google Doc, trouxe meu próprio blog, eu importei de volta, então se eu vou fazer coisas para editar, eu edito na minha ferramenta de notas, depois exporto para o blog, trouxe um note case e fiz uma coisa muito bizarra que foi pegar essa agenda de 2003 e ir dia por dia e escrever manualmente, ler e escrever é bizarro, mas foi muito legal, 2003 foi o ano que eu comprei meu primeiro computador, então foi um ano marcante para mim, por isso que eu tinha essa agenda até agora e eu ficava com aquela, nossa, não quero jogar isso fora, agora eu tenho ele guardado em outro lugar que ele não vai desaparecer, supostamente, se eu tiver os backups decentes. Então eu importei tudo isso no meu sistema de notas e aí eu centralizei meu conteúdo e aí eu podia começar a fazer journaling mesmo com esse lance do raw, deixa eu ver se eu tenho, não, não tenho, mas o run, todo dia ele mostra, como eu falei, todo dia ele mostra lá, hoje é o dia X, abre uma página em branco, então eu entrava lá e falava, pô, hoje é um dia legal, hoje é um dia bom, um dia ruim, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, então rola um journaling, na hora, não era no fim da noite, parar, sentar, deixa eu escrever sobre o meu dia, não, durante o dia que está acontecendo, eu estou sentado no computador por 10 horas por dia fácil, vou escrevendo quando as coisas acontecem e linkando, se possível. E eu queria estruturar a forma que eu consumia conteúdo, qual que é o estruturar a forma que eu consumia conteúdo, o que a gente faz? Ah, deixa eu ver aqui um vídeo no YouTube, quando não é entretenimento, estou falando de vídeos mais que você quer absorver conteúdo, entretenimento é entretenimento, mas aí eu estou vendo aqui, nossa, esse vídeo não sei o que, vou lá assistir, terminou assistir o vídeo, ah, legal, terminei de assistir, se você perguntar daqui uma semana o vídeo que você assistiu, era só um vídeo genérico, não era um vídeo que você estava pegando conteúdo, ele se chamou de infotainment, você está pegando entretenimento, tem informação fingindo que é entretenimento, fica tudo misturado e se perde. Então, eu queria estruturar isso de uma forma que consumir o conteúdo fosse realmente consumir, escrever notas, entender, e isso mudou completamente a forma que eu consumo conteúdo. Tem hora que eu falo, será que vale a pena eu tirar o tempo para ver notas? Se eu falar que não, provavelmente o conteúdo não vale a pena. Então, passa para outro. Então, eu comecei a mudar a forma que eu faço isso. Esse daqui é um exemplo, teve esse vídeo de três métodos para processar notas no ROM, que eu estava lendo sobre o ROM, então eu faço lá, vídeo, quem que fez o vídeo, isso aqui é legal, porque eu consigo saber quantas vezes eu vi o meu vídeo da mesma pessoa, por exemplo, se esse cara vale a pena ou não. Quem me recomendou, nesse caso aqui, foi o Hugo. Então, eu falava, Zettel Casting, que é um sistema e tal, mas aí eu coloquei, tem esse modelo, esse modelo, esse modelo, colocava as minhas opiniões quando tem um balãozinho sobre as coisas. Então, foi uma forma que eu transformei um vídeo genérico em uma forma de realmente escrever o que eu acho daquele vídeo. Toma mais tempo? Toma mais tempo, só que é muito diferente a forma que você recebe esse conteúdo e pensa sobre ele. Essa foi a minha experiência. Eu escrevi sobre todo esse processo nesse knowledge base no potix.com, se vocês quiserem ler com mais informações, mais detalhes lá, tem até os links dos códigos que eu fiz para poder importar e tal. Então, só para resumir a história, levou quatro meses para eu fazer todo esse trampo de trazer de todas as coisas, não foi uma coisa que eu parei para fazer, porque, enfim, tem outras coisas para fazer, mas sobrava um tempo e ela fazia, importava um pedaço, importava de outro e fui aos poucos limando tudo e eu fui de zero markdown files de anotações para mais de 4.500, pegando tudo isso daqui, são 4.500 arquivos diferentes dentro do Roan. Alguns só tem branco, por exemplo, eu linkava uma pessoa, a pessoa não fez nada, só o link para ela, mas criava o arquivo. E ele cria um grafo, falando assim, as suas informações estão linkadas dessa forma, por exemplo, sei lá, esse grafo pode ser livros, por exemplo. Então, esses livros estão linkados para vários livros diferentes, só para vocês terem uma ideia da quantidade de ponto e a quantidade de link, não necessariamente isso daqui é uma questão nossa, eu vou usar muito, mas para você ver como as suas ideias estão linkadas. E algumas recompensas de todo esse processo que eu senti assim, nossa, cara, ainda bem que eu tenho notas que me trouxe essa recompensa. Agora, eu tenho logs das reuniões, tipo, começa uma reunião com as pessoas, eu vou lá, crio reunião, aí tem um templatezinho e eu começo, a pessoa tal falou tal coisa, a pessoa tal falou tal coisa, e quais são as vantagens disso? Eu presto muito mais atenção na reunião, não tem aquele negócio de deixa eu olhar aqui, ah, não está falando uns negócios que eu não me importo, deixa eu ficar olhando aqui, sei lá, feed. Aí a pessoa fala, não, e William, o que você acha disso? Hã? Hã? O que? O que vocês estão falando? Ninguém sabe, porque eu estava fazendo outra coisa, então, duvido que eu não passou por isso a parte do remoto aí, ficando risada. Aí, criar notas foi uma coisa que me ajudou, porque eu estou ali criando as minhas notas, eu estou focado na reunião, é claro que, talvez tenha um pouco de contexto, a empresa que eu estou, as reuniões são realmente úteis, eu já tive em outras empresas que as reuniões falaram, nem devia estar aqui, devia estar programando. Mas aí as reuniões, do geral, são poucas e são úteis, então, isso aqui me ajudou bastante, isso aqui é o sistema, é o twist que eu tinha falado para vocês, e eu estava postando as minhas notas do jeito que eu tomei notas, falei, pessoal, essas aqui são as notas, se a pessoa não participou da reunião, isso aqui era um bom resumo. Então, foi útil para mim, tomar notas e saber o que rolou na reunião, e útil para toda a minha equipe, porque eles tinham agora um log de reunião de graça. É claro, minha visão da reunião, não necessariamente eu não sou o escriba da reunião, mas eles têm pelo menos alguma coisa para acompanhar. E o pessoal falava, nossa, por que que, nossa, consegue tomar notas e tal, eu estou entrando no leite de teclado lá, eu sou viciadão, tinha 1.700 testes lá, então, eu consigo digitar rápido o suficiente para prestar atenção na reunião. Se vocês não investiram em digitar rápido, invista, que é uma coisa que vale muito a pena para a carreira, não para programar mais rápido, mas para acelerar todo o resto. E aqui é uma outra parte da recompensa, esse daqui é um artigo, até uma história engraçada, que um colega meu me mandou isso aqui em 2009, mais ou menos, ou 2010, e eu falei, beleza, vou ler. Só quando eu estava processando minhas notas que eu encontrei, eu respondi para ele com 11 anos de atraso, eu falei, legal o artigo, aí ele falou, caraca, essa foi a minha parte, mais demorou para alguém me responder alguma coisa. Mas isso daqui eram as notas do professor Dijkstra, sobre, ele tem uma, está tudo online, todas as notas dele, essa daqui era uma nota específica e tinha essa parte especificamente que era, nós somos moldados pelas ferramentas que a gente usa. E eu li isso aqui, falei, nossa, caramba, que pensamento interessante, né? E isso foi útil para a minha palestra. Essas daqui são as minhas notas, deixa eu ver aqui, aqui, nós somos todos moldados pelas ferramentas que a gente usa e tem o meu comentário, ele falou, caramba, isso é interessante, eu acho que vai ser útil para o meu keynote da RubyConf do ano passado. E aí, quando eu estava fazendo o keynote da RubyConf, isso aqui, eu estava lá fazendo minhas notas, falei, caraca, isso é uma útil. Então, chegou no meu keynote da RubyConf em algum momento porque o sistema de notas existe, do jeito que eu fiz ele para existir. Ou melhor, do jeito que eu preparei a taxonomia para existir. O sistema não foi o que eu criei. E isso, para mim, foi uma grande vitória. Esse aqui é um pequeno exemplo de uma coisa que deu certo, eu falei, caraca, isso daqui é um grande motivo de eu ter todo esse sistema. Aí, beleza, então, essas foram todas as recompensas para mim. Aí, beleza, vocês podem falar, pô, beleza, eu quero ter isso, o que eu faço? Aí tem algumas dicas e propostas. A primeira é que a gente fala, a gente tem um grupo no Telegram, depois eu vou deixar um link aqui, mas o que a gente fala muito é só escrever. Tipo, pega um desses sistemas qualquer, eu vou dar uma lista de sistemas lá, pega o sistema e escreve. Estou triste, estou feliz, aprendi um negócio novo, não aprendi, estou estudando Ruby, estou estudando Rust, estou estudando qualquer outra coisa. Só escreve e linka. Por exemplo, quando você fazer link, você usa esse colchete-cochete. Então, estou estudando, colchete-cochete Rust. Beleza. Quando você estiver estudando Rust de novo, estou estudando tal tal Rust e estou estudando closures no Rust. Quando você clicar em Rust, vai ter todas as referências do que você estudou. Esse é um bom começo de estudar. Se você estiver fazendo coisa acadêmica, então, isso aqui é fantástico. Começa a fazer Daily Notes, todo dia você vai lá, escreve suas coisas, não precisa, tipo, nossa, agora eu vou estudar Rust, agora eu vou escrever. Não, faz ele ficar parte da sua rotina. Tipo, entra lá, escreve, seja lá o que você quiser escrever, mas faz isso virar uma rotina. Se você estiver procurando por um processo, esse processo, o Zettelkasten, é um processo bem antigo, as pessoas fizeram, o cara que fez, o Lumen, ele fez em papel, então ele tinha esse móvel aqui e ele fazia os papéis, lincava um papel no outro e aí quando ele precisava escrever alguma coisa, ele ia lá no papelzinho, ah, eu sei que esse papel está escrito assim, esse lincava no outro, pegava outro papel, que lincava no outro, pegava no papel, então ele tinha todo o processo de ideias dele nisso daqui. Hoje em dia, a gente tem coisas muito melhores, digital, então você clica, foi lá, você não precisa ficar juntando 30 kg de papel no móvel, mas se você ler sobre o Nicola Numa, é fantástico o que ele conseguiu fazer com essa tecnologia que ele inventou. Ele conseguiu escrever artigos científicos, escrever um monte de livro, então é fantástico, se você quiser ler mais, esse é um processo que eu recomendaria ler sobre, independente se você vai implementar ele ou não. E aí vamos lá para as ferramentas que eu tinha falado que eu ia indicar algumas. Existem muitas, muitas ferramentas, tem até um link aqui embaixo que é o Awesome Note Taking, tem um monte lá, o pessoal vai linkando, ah, surgiu uma nova, ah, surgiu uma nova. Mas esses aqui são os mais conhecidinhos, os que a gente usa, o que eu uso é o Run Research, o que o pessoal usa muito é o Obsidian, aí tem o Reflect App, LogSec, o Phone, que se eu não me engano é dentro do Code, dentro do Code, se você quiser testar um, é tipo, dentro do meu dia a dia, testa esse Phone aí, dá aí na list, tem um monte. Então, os que eu recomendo, é claro, o Run Research que eu uso é muito caro, principalmente para nós brasileiros, é 15 dólares por mês, 15 dólares por mês, que vai ser 340 reais, não é brincadeira, mas deve ser tipo aí, uns 70, por aí, mais, né? 70 conto por mês, então é um software bem caro, na época a empresa bancou para mim, então estou feliz. Ah, legal, boa dica. É legal, eu recomendo porque eu uso, mas assim, se eu fosse pegar hoje, talvez eu não iria com o Run, por causa do preço e de várias outras coisas, mas todas aquelas vantagens que eu comentei, já vem com o processo e tal, para mim foi, foi o que me trouxe para a Notetang, talvez se eu tivesse pegado um que vinha do zero, ia ser muito mais difícil, então o processo me ajudou muito, e a ferramenta funciona ok, assim, não é ruim, e o Obsidian é o que eu tentaria, hoje começando do zero, porque eles têm uma licença free, se você não usar para nada comercial, pega o Obsidian, começa a tomar notas, tem alguns vídeos que o pessoal recomenda, que é como você deixar o Obsidian de uma forma que fica mais fácil de usar, mais Run-like, então tem os vídeos que o pessoal vai lá, habilita um monte de plugin, etc, eu não tenho vídeo aqui, eu não achei o vídeo no começo, mas se quiser me perguntar depois se for usar mesmo, manda que eu acho o vídeo e compartilho, e tem uma coisa que eu estou usando, não foi, morreu, peraí, aí foi, e tem uma coisa que eu tenho usado muito hoje, que é o Readwise, a ideia é que, a ideia é que você consegue criar highlights, se você tiver, ele tem um produto novo que está em beta, o Reader, você pode criar highlights por esse negócio, mas ele pega das suas leituras, por exemplo, do Kindle, e ele já importa, faz você fazer review dos highlights, fala, pô, essa coisa que eu marquei é útil, essa coisa que eu marquei é inútil, então é bem legal, esse daqui é um pouco carinho também, é uns 8 dólares por mês, aí, então aí, eu não usava antes, porque eu achava muito caro, e eu já pagava outra ferramenta, mas, sinceramente, mudou muito a minha forma de tomar notas, e a gente tem, eu falei que a gente tem um grupo no Telegram, esse grupo aqui foi eu que criei, esse não é um grupo gigante com um monte de gente, a gente conversou com um grupo de amigos que curtia notas, e a gente vem conversando, então é notas de produtividade, a gente fala sobre notas no geral e sobre coisas que vão ajudar em produtividade, tempo, etc, como controlar tempo, essas coisas, então, se vocês tiverem afim de entrar nessa pegada de notas, é um lugar legal para começar, se eu estiver usando o Telegram, e a mensagem final é que isso requer bastante esforço e tempo, não é uma coisa que você fala, ah, quer saber, vou tomar nota, zerado, legal, feliz, tomando nota, não, requer que você tire tempo deliberado para ir lá, escrever, pensar sobre isso, escrever, trazer coisas de outro lugar e se consolidar ali, por exemplo, eu não teria visto aquele negócio da Recon, se não tivesse tudo consolidado, leitura, etc, então, tem um esforço relacionado com isso, só que vale a pena, dado isso que eu falei, vale a pena você investir nisso, se é uma coisa que, se você fala, eu quero tomar nota, vai valer bastante a pena, e é isso, essa parte, o que eu queria mostrar foi esse processo todo, e eu queria ouvir de vocês, fazer perguntas sobre, sobre esse processo aí, e a gente pode discutir, e é isso, perguntas, você falou que é uma nota de seu dia a dia, sim, se você aprendeu no processo, seria possível, seria possível, mas eu acho que é bem mais difícil, o lance de ter a ferramenta que já linka tudo, é que é muito fácil, na verdade, esse é o problema, se eu tivesse feito no Google Keep, eu conseguiria linkar, ah, tipo, isso daqui com a nota reunião, é só você olhar na nota reunião, isso aqui é um negócio manual, e tem que, ah, na nota reunião, vou lá, procuro a nota reunião, acho, ali, eu consigo mostrar para vocês, eu queria fazer um negócio mais, peraí, eu preciso de um, ah, beleza, esse é o meu Rome Research aqui, esse aqui é o meu Rome Research, então, eu vou mostrar um negócio de, acho que estava grande o suficiente, vou tentar desabilitar isso aqui, isso aqui é uma reunião de ontem, não é nada, nada confidencial, é só o pessoal do, do trabalho, a gente faz o hangout casual, então a gente fica falando sobre bobeira, que coisa está acontecendo no país deles, e etc, então eu falo, pô, se eu estou fazendo uma reunião, aqui geralmente eu coloco o nome da reunião, tipo, casual hangout, aí aqui tem o nome de todo mundo que participou, se eu clico nessas pessoas aqui, é que eu não sei se vai ter coisa sobre elas, então eu não vou clicar, porque é uma coisa bem pessoal, mas, se eu clico no nome dessas pessoas, eu consigo ver todas as referências, acho que agora dá para segurar um pouquinho, eu consigo ver todas as referências que tem ali, por exemplo, o Hugo me falou que, dois meses atrás, ele estava comprando uma casa, se eu entrar na reunião, eu clico lá, e aí Hugo, como é que está a sua casa? Tipo, esse tipo de coisa, esse é um exemplo bobo, sabe, mas assim, pode ser para estudo, para qualquer outra coisa, então quando eu estou em uma reunião, eu começo assim e falo, pô, aqui por exemplo, essa reunião especificamente, tem um monte de coisa que eu achei engraçado, por exemplo, está começando a aparecer pernilongo no Reino Unido, porque o clima mudou muito agora, está muito quente lá e tal, e assim, eu não sei como é para vocês, mas eu sou muito curioso com cultura, e como as coisas mudam ao redor do mundo, então para mim, isso é uma informação muito boa, então está ali na minha, e assim, o que eu poderia ter feito aqui, e ter colocado um link, deixa eu até colocar agora, eu poderia ter colocado um link no Reino Unido, por exemplo, se eu clico em Reino Unido, eu consigo saber tudo o que aconteceu no Reino Unido, em todas as minhas conversas, supostamente, então você pode criar a sua taxonomia, de como você quer que as coisas sejam feitas dentro do seu sistema, então, isso aqui para mim é muito útil, mas é assim, é dessa forma, então na hora que você importou, você já tem que criar esse link, no momento que você importou, você já tem que importar, e aí você dá um check, e criar esse link, você não precisa, mas você pode, essa é até melhor, porque assim, qualquer coisa que eu digo é melhor, é que vai tomar bastante tempo, mas, é que você não necessariamente vai revisitar tudo isso, é, você fala, pô, quer saber, acho que eu vou revisitar tudo o que eu tenho do Reino Unido, é meio complicado, se você, quando você está, mostra os links, os links são diferenciados, que não, isso é muito forte, ah, é verdade, só que não é tão bom, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma pessoa chamada Luke, ele pegou o UK do Luke, só que assim, realmente, se você deixar para fazer depois, você pode vir no links não referenciáveis, e você fala assim, isso é UK, isso é UK, isso não é, isso é UK, isso não é, nesse caso é um exemplo complicado, porque eu coloquei UK, se tivesse colocado United Kingdom, seria um pouco mais fácil de achar, mas sim, esse esquema dos links não referenciáveis, ajuda bastante, o que eu fiz, quando eu fui importando, eu tentei, colocar já alguns links, melhorar um pouco o conteúdo, que assim, alguns eu importei de HTML, veio tudo cagado, eu tive que falar, arrumar, puxa, arruma, puxa, peraí, tem mais uma pergunta ali, só pegar o, só pegar o microfone, tem uma muito legal, peraí, eu tenho um cachorro, que se chama Rust, peraí, eu não sabia que eu tinha tanta coisa sobre Rust, aqui, por exemplo, eu tenho o pet Rust, esse é meu cachorro, e eu tenho a linguagem Rust, que é só Rust, então, eu criei a taxonomia, para diferenciar os dois, aí cabe a você criar a sua própria taxonomia, eu uso, por exemplo, o PPL, para pessoas, porque se eu exporto, essas notas, eles criam dentro de um diretóriozinho, então eu consigo saber tudo, que é o diretório de pessoas, o que eu não recomendo fazer, é usar esses, barra para alguma coisa, tipo, pessoal e trabalho, que aí vai entrar no hierárquico, que eu tinha falado, que é ruim, quando você usa o barra, para poder diferenciar, esse tipo de coisa, por exemplo, é só para dizer que é o meu cachorro, tem uma lista de pet ali, que não vai interferir em nenhum outro, não tem uma coisa que vai ser pet, e não pet, não tem, aí beleza, mas se você for usar como hierárquico, isso gera alguns problemas, mas essa é a forma de desambiguar, que eu uso. Pergunta. A gente lá no fundo, quando ele vai falar de Obsidian? Quando ele vai começar? Porque a gente estava tentando usar lá atrás. Sim, Obsidian é muito legal, só que no fim das contas, eu acabei, como eu escolhi o Rowan no começo, e eu falei, pô, esse aqui entrega tudo o que eu preciso, eu acabei não mudando, mas Obsidian, assim, se eu fosse recomendar para alguém hoje, pô, quero começar com notas zerado, eu provavelmente baixaria o Obsidian, e falaria assim, ó, começa daqui, inclusive eu fiz isso com a minha irmã, falei, ó, usa esse, e aí daí para frente, depois você quiser mudar, não tem problema, só que assim, o Obsidian, na minha opinião, para ele ficar legal, precisa de uma certa customização, assim dá para ficar legal, ele é legal, só que para ter um processo legal, ele precisa de uma certa customização, vai lá, habilita os plugins, habilita isso, habilita aquilo, prepara as estruturas de diretórios, de uma forma que faça sentido, por exemplo, separar imagens em um lugar só, e etc, prepara um sistema de backup decente, porque são seus arquivos, está com você, você perdeu, perdeu, enfim, aí tem um monte de coisinha, que você precisa pensar, o Rowan foi, tá lá, comecei a usar, funcionou, o que eu faço, tem um esquema de um GitHub Actions, que ele baixa, ele usa a API, não é bem uma API, do Rowan, para poder baixar as coisas, e ele salva em um repositório do GitHub, então eu tenho a minha cópia, de todas as minhas notas em algum lugar, o que eu acho que é bem importante fazer, é pensar, que as notas são suas, não são do Obsidian ou do Rowan, então, você precisa ter elas num formato, que se você quiser mudar para qualquer coisa, eu quero editar Markdown na mão, você vai lá e edita, o Markdown é seu, formato aberto, etc, não é o formato do Rowan, o Rowan exporta Markdown, o Obsidian usa Markdown, e organiza isso de uma determinada forma, que é mais legal ainda, mas pensa que são as suas notas, é só para, pode fazer, não, eu ia mostrar outra coisa, tem uma pergunta, pode falar, não, então, eu só ia mostrar, se eu for começar, por exemplo, tomar nota de um vídeo que eu estou assistindo, vai ficar um pouco sem microfone, então, se eu for tomar nota de um vídeo que eu estou assistindo aqui, seria tipo, o que eu faço? Hora atual, eu costumo fazer esquema de hora, não precisa, se não quiser, estou assistindo um vídeo de, de Rust, por exemplo, e aí eu escolho o Rust Programming Language, que essa foi inclusive a diferença lá, aí tem várias coisas, o que o pessoal faz? Dependendo do que eu costumo fazer, aqui eu usei Rust, mas, o que eu costumo fazer quando é um vídeo específico, porque eu gosto de ter notas separadas, aí vai da sua taxonomia, eu gosto de fazer vídeo, que aí eu sei que todos os vídeos estão em uma pasta só, quando eu quiser fazer, porque eu faço review anual também, então eu quero saber quantos vídeos eu assisti no ano, é coisa meio nerd, aí tem aqui vídeo, eu estou assistindo um vídeo sobre, Rust é a melhor linguagem, aí, é um vídeo bem normal, isso aqui eu assisto, aí você clica aqui no vídeo, aí o que tem? Já tem uma nota zerada do vídeo, então, o que eu tenho? Alguns templates que me ajudam nisso, por exemplo, template para artigo, blog, esses templates são bem fáceis de criar, e eu tenho um template para vídeo, então ele me fala, qual que é o vídeo aqui, eu posso escrever o nome do vídeo, quem que está falando sobre isso? Sou eu mesmo, o link, eu colo o link do YouTube, se algum dia eu quiser voltar para esse vídeo, eu sei exatamente qual que é o link, e quem me recomendou, nesse caso aqui, foi o Skeeter, que não deve estar assim, deve estar com o Bruneco, que eu não posso abrir, porque tem muita coisa importante sobre o Bruneco aqui, aí, o que eu faço? Eu tomo notas normal, tem uma coisa muito legal que você pode fazer no Roan, que é colocar o vídeo aqui, e assistir aqui dentro, então, quando você dá Ctrl Alt T, acho que é Ctrl Alt T, você dá Ctrl Alt T, ele fala assim, no minuto 02, sei lá, no começo do vídeo, tem essa parte, você escreve suas notas ali, então você vai tirando tempo por tempo, eu geralmente faço um negócio mais normal, tipo, essa questão para quote, você quer fazer? Falou que, falou que Rust é legal, aí eu falo aqui, pô, é mesmo, aí, por exemplo, eu posso colocar, aí depois, quando eu termino o vídeo, eu venho aqui e coloco a minha opinião, concordo bastante, e achei fantástico, aí, é a minha opinião, essa é a minha visão sobre o vídeo mesmo, então, eu fiz, eu vi o vídeo, pensei sobre o vídeo, tenho uma opinião sobre isso, e eu geralmente coloco também um resumo, então, nesse vídeo, não vou escrever, não é que vai ser mais longo, mas, obrigado, nesse vídeo, o cara falou sobre, como que o Rust vai fazer isso, fazer isso, como implementar isso, 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 então, eu tenho meio que um resumo do vídeo, legal, tomou o maior tempo, isso, para mim, tem as partes boas e ruins, tomou o maior tempo, parte boa, eu pensei sobre assistir esse vídeo ou não, você fala assim, pô, se não é entretenimento, e eu não vou tomar notas, vale a pena assistir esse vídeo? Talvez a resposta seja não, ao invés de você falar, vou salvar no Pocket, que nunca vai ler, vai ficar lá para sempre, aí você pensa, pô, será que eu devo salvar? Talvez não deve, entendeu? Talvez você não vai consumir esse conteúdo, e talvez você não vai falar assim, daqui 10 anos eu vou gostar de Rust, vou consumir daqui 10, não vai, você pode encontrar de novo depois, então, isso me ajuda a pensar, sobre o tipo de conteúdo que eu quero consumir, e aí eu escrevo tudo isso daqui, então, se algum dia eu falo, pô, eu lembro de já ter visto um vídeo sobre isso, é clicar aqui, e falar, ah, realmente eu lembro, e é interessante que você olhe as suas notas, a primeira vez que você olha, você fala, eu lembro do vídeo inteiro, é isso, você não precisa ler todas as notas, às vezes você lê uma coisa ou outra e tal, mas só olhando, você já lembra em uma boa parte do contexto, então, essa é uma outra parte legal de tomar notas, que funciona no caderno, o problema do caderno é, qual caderno será que eu escrevi? Tem uma pilha dessa lapa de caderno, não dá, aqui é Search, Rust, acabou, mais uma pergunta? Só mais uma, manda lá, eu não vejo muito valor, por exemplo, falar assim, ah, como que eu estava me sentindo no dia? Você achou o valor, assim, das coisas, pode dar algum exemplo, assim, prático, que você pegou, ah, naquele dia eu estava com medo, naquele dia eu estava triste, em um setor? Sim, bem, primeiro, o Zettelcasting é um processo muito específico, que funcionava naquela gaveta, então, muitas coisas que ele fez, naquela gaveta fazia todo sentido, essa é a minha opinião, tem muitas visões sobre o Zettelcasting, vou dar a minha opinião pessoal, muita coisa funcionava naquela gaveta, hoje em dia talvez não seja mais útil, esse lance de vários tipos de notas, é legal, porque, se você tiver o processo, se você não tiver o processo, não funciona, o processo é, vai escrevendo o que você acha, depois de um tempo, revisa tudo, fala, hum, isso daqui não faz sentido, mas eu tenho uma ideia sobre tudo isso, por exemplo, li cinco artigos, escrevi um monte de pequenas ideias, concatenei essas ideias, e fiz uma nota mais permanente, então, essa é a nota, que no futuro, você vai juntar várias notas, e escrever um livro, por exemplo, você não vai juntar as notas, falando assim, Rust é legal, Rust é legal, não chega a lugar nenhum, agora, pessoas estão dizendo que Rust é legal, porque Rust, sei lá, é performático, porque Rust não sei o que, então, você juntou esse monte de quote, fez uma nota permanente, essa nota permanente, gerou conhecimento, que vai virar um artefato, por exemplo, um livro, então, essa é a ideia do Zetelcasting, assim, mais profunda, e eu, eu acho hoje em dia, que eu não faria pequenas notas, eu conheço gente que faz, mas eu não faria pequenas notas, talvez eu condensar um pouco mais, mas o processo de review é difícil, por isso que o Readwise é tão legal, porque ele dá uma ajuda nesse lance de review, beleza, então, essa é a primeira pergunta, a segunda era sobre o journaling, eu, assim, depende muito do, é bem pessoal o journaling, né, eu gosto de escrever, escrever me faz bem, teve vezes na minha vida, que eu fiz uma viagem, por exemplo, eu cheguei, eu quero escrever, eu fiquei quatro horas sentado escrevendo, escrevi coisas, a viagem foi legal, a viagem foi ruim, o pôr do sol estava bonito, eu me senti super feliz de escrever, o fato de escrever é uma coisa que me deixa feliz, tem algumas coisas mais práticas, por exemplo, se você sofre de ansiedade, depressão, escrever ajuda, e você consegue ver os dias que você estava ruim, fazer correlações, então, isso pode ser bom para você, se você estiver fazendo terapia, vai ser bom para terapia também, aí, então, por isso que eu falei, é muito pessoal, se estiver passando por alguma coisa, ajuda, se você se sentir feliz escrevendo, ajuda por escrever, talvez você nem vai voltar atrás, o ato de escrever, de colocar para fora, de pensar sobre isso ajuda, então, tem várias coisas, é um lance bem pessoal, acho que tem uma pergunta antes ali. A pergunta é mais em relação ao processo de revisão manual, você mostrou um grau de relacionamento, tipo, você escreveu um dia Marco Fernando, Marco Fernando, uma pessoa, aí depois de Marco cheiava, a mesma pessoa, esse grau, você retirou algum relacionamento, amigo não, mas redundante, você falou que, esses dois são a mesma pessoa? É, a mesma pessoa, ele encanto, um beijo com o Benjamin, você já tirou algum resultado disso, eu estou há dois anos, nessa disciplina, de nota, de nota, de nota, de nota, eu usei o Tícora, eu usei o Evernote, agora o Muxa, estou nessa disciplina, mas a minha grande dificuldade, são essas redundâncias, dia 25, eu escrevi a mesma coisa, dia 27, eu não consigo definir, é automática, é manual, eu faço alguma revisão, você com esse grau, você consegue tirar essa redundância. Então, uma coisa legal, eu não sei quantas outras ferramentas, que eu não cheguei a usar, mas eu sei que essa, tem uma pegada muito diferente, que me ajudou com isso, que é o fato de elas completarem, quando você está escrevendo, e criando o link, só para dar um exemplo aqui, vai ser rapidinho, vai ser sem microfone, só para você, tem o microfone da gravação, acho que o pessoal está me ouvindo, mas, por exemplo, você vai escrever aqui, você falou de Marco, vou dar só um exemplo, o Marcos, eu tenho alguns Marcos aqui, nessa hora, nessa hora, você já vai ver, que você pode escolher a pessoa, então, você vai escrever, vai ser o Marcos, Fernando, Marcos, Tiago, são a mesma pessoa, mas tem dois sobrenomes, isso aqui vai falar assim, eu vou escolher a pessoa certa, porque eu sei quem que é, então, se você faz o link, na hora que você escreve, há grande chance de você encontrar, essa pessoa ali, isso funciona para outras coisas também, não só para pessoas e tal, isso ajuda bastante, qualquer outra coisa, e os conteúdos também é a mesma coisa, tipo, você está escrevendo sobre closures em Rust, por exemplo, você vai escrever closure, vai trazer um monte, o que está escrito de closure? Você fala, se eu não achar nenhum, nessa hora eu crio a página, e essa página, acho que é o, não é que você vai fazer a pergunta? Ah, beleza, então, essa, é nessa hora que você vai escrever, se você vê, já existe essa página, não existe, você cria a página, da próxima vez, quando você der, colchete, colchete, já vai listar, e você escolhe a certa, então, a hora de fazer, de escolher a página certa, é na hora que você está escrevendo, no meu processo, porque, assim, eu não tenho a disciplina de fazer review, com tanta frequência, eu vou fazer, não, eu faço review semanal, eu uso o GTD desde 2008, não faço, então, eu desisti, eu aceitei que eu não faço, então, eu tenho que resolver as coisas na hora, estou escrevendo, é agora que vai ser resolvida, então, para mim, foi a melhor forma de não ter essas redundâncias, eu escrevo sobre as coisas, e linko elas na hora, se quando eu for escrever, eu vou achar o link, e aí, acaba com a redundância, esse foi o processo que resolveu para mim. Não acontece aquele lance do Google, você vai procurar uma coisa, você já vê que está tudo roxinho. Exatamente. Não acontece isso no seu caso. Raramente, não. Pelo menos eu não encontrei, às vezes eu escrevi, não achei, mas sim. Opa, eu perguntei de não escrever, não é? Vamos ver de novo também? Eu uso o Google que temos tempo, e uma corrente que eu citei, não sei se tem nessas outras ferramentas, eu não sei se faz nesse lugar, eu crio muito lembrete por localização, por exemplo, eu marco o GPS, de onde eu vou, quando eu chego nesse lugar, ele dispara as lembretas, o que eu tenho que fazer. Nesse caso, tem alguns esquemas de lembrete no ROM, acho que não é legal, o que eu vou falar agora, de novo, tem vários pensamentos no lance de notas e tarefas, meu pensamento específico é que eu quero ter uma ferramenta para notas e uma ferramenta para tarefas, a minha ferramenta para tarefas é o ToDoist, então, se eu tenho alguma coisa para fazer, não está no ROM, ele está no ToDoist, porque o ROM é para referências, referências e para linkar conteúdo, se eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, o que eu usava no ToDoist, o ToDoist tem essa funcionalidade, o que eu usava no ToDoist, eu estou indo no mercado, eu tenho um projeto de lista de compras com a minha esposa, então, quando eu estou passando em frente ao mercado, aparece uma notificação, tem que fazer compras, olha esse projeto, e aí eu clico, pô, já tem coisa para comprar que eu não lembrava, então, eu faço isso, então, essa é a diferença para mim, coisas para fazer, lista de tarefas, referências no sistema de notas, então, você usava, meio que o Keep para os dois, que eu já usei isso também, sim, eu já fiz isso, na época, eu falei que foi em 2016, mais ou menos, eu fiz um teste de usar o Keep para tarefas, para mim, falhou miseravelmente, funciona, dependendo de como é a sua organização de tarefas, mas se você pega um sistema tipo o ToDoist, que é feito, não só o ToDoist, eu uso o ToDoist, mas tem vários assim, e eu recomendo o ToDoist, mas se você pega um sistema que é feito para ter tarefas, você lida com filtros, com labels, com cores, com datas, recorrência, que são coisas que o Keep não te entrega por padrão, alguns sim, outros não, tem alguns workarounds que você faz, mas é muito superior, na minha opinião, usar um sistema de tarefas para tarefas. Sim, é que eu uso também para tarefas, mas seria mais na questão de lidar, então, às vezes, você acertar tarefas, você tem que ir lá na referência, buscar alguma coisa que tenha mais contato, se tem alguma que teria essas duas, no meu caso, sinceramente, são poucas tarefas que eu tenho, que tem referência, referência específica que eu tenho no meu sistema, ou eu uso comentários do ToDoist, quando é uma coisa bem pequena, ou eu faço o link para o sistema de tarefas, só que aí, você tem que olhar, vai no sistema de notas, você vai no sistema de tarefas, olha, tem uma nota sobre isso, tem que clicar no sistema de notas, achar ela e ver, realmente gera um pouquinho mais de trabalho, mas aí, não tem uma solução que eu conheça. rola o link da nota, você clica e vê, mas é o que tem. Mais perguntas? Manda bala, aproveita. Se não quiser fazer pergunta no meio de todo mundo também, eu vou estar aqui, apertando teclinha de teclado lá, e a gente conversa. Fechou então? Obrigado, gente. Obrigado, gente.